Doutor que o Nirley foi preservado, pelo menos desse trabalho mais descontraído. Ele passa a ser uma dúvida tua? Olha, até o momento a gente tem que preservar o jogador porque ele vem numa sequência de muitos jogos sem estar devidamente preparado porque ele estava treinando, estava apenas treinando no Cruzeiro, né? Ao meu conhecimento, o único jogo que o Nirley fez foi a estreia no Campeonato Mineiro, em fevereiro. Ele está surpreendentemente positivo para a gente na questão tanto de atuação como de superação. É um jogador que, de certa forma, preocupa, sim, porque ele já vem se superando fisicamente nesse sentido e clinicamente. Agora a gente fica na mão do doutor aguardando para o ok dele poder enfrentar o Icasa amanhã. É uma lesão aí que o jogador tem, ou pelo menos um desconforto que fica em tratamento até para definir se joga ou não? Justamente. Trouxemos, já perdemos o Tiago pelo terceiro, já vimos com o Douglas e trouxemos para compor esse setor aí o Guti. Caso o Nirley não tenha condição, não reúna condição no momento do jogo, colocamos o Guti sem problema nenhum. Já fez várias partidas também, é um jogador que está super bem treinado e a gente tem que dar moral para ele para que ele possa impor o futebol dele e nos ajudar nesse momento importante. Eutrópio, com relação à lateral direita, você botou o André Rocha no último jogo e o Willian vinha jogando. Qual é a tendência? Eu fiz muito essa opção observando os três, quatro últimos jogos fora de casa que nós fizemos com o Willian. O Willian tem um poder ofensivo muito bom, uma característica totalmente diferente do André. No um contra um ofensivo ele é muito bom, mas defensivamente, até pela própria idade e o pouco tempo que a gente tem de trabalhar, ele vinha apresentando algumas deficiências normais da idade dele e da característica de ser um jogador ofensivo. Então foi um pouco assim São Caetano, talvez um pouco contra o Boa, contra o Palmeiras. Então para um jogo difícil daquele, um jogo que nós sabíamos que o Chapecoense ia usar muito esses lados do campo, nós optamos por um jogador de mais marcação na linha de quatro, fisicamente mais forte, em cima de um principal jogador deles que era o Thiago. Então tem essas características que a gente pode usar esses jogadores de formas distintas em campos distintos. No nosso campo a gente utiliza o Willian, não estou afirmando isso, mas fora de casa usar a experiência e a boa marcação que o André nos traz é a segurança. Obrigado.